Ouvem os tambores? Durante semanas que os bandidos de Burnham se preparam para a guerra, mas também os cavaleiros da Novelmore não descansam. Dia e noite trabalham incansavelmente para proteger o seu castelo, também contra o invasor mais forte. As cartomantes sussurram de um raio de esperança no céu. E qualquer cartomante prevê-lhes uma vitória brilhante. Mas como um veterano de guerra, digo-vos, verifiquem os factos, porque até a melhor intuição pode-se enganar. Corby, estás pronto para desvendar o enigma, tornar visível o oculto e revelar os segredos do grande castelo de Novelmore? Vamos atacar as caixas gritando bem alto. Que comece o unboxing! Tambores de guerra! Mas que grande castelo! Em contrapartida, o dragão dos bandidos de Burnham assemelha-se mais a um pequeno rato. Só existe uma pessoa que domina este tipo de fortaleza. O nobre Rei John. Conhecido pelas suas regras rígidas e uma grande humildade em relação às tradições. Alguns dizem que está na hora de trocar de líder. E o filho do Rei John, Príncipe Arwen, será um herdeiro digno, mas moderno. E de facto, o Príncipe Arwen, um jovem realmente aventureiro e aberto ao mundo. Muitas vezes ele é visto durante um passeio secreto pela cidade, aos pés do castelo. Sempre do seu lado, o seu melhor amigo, o engenhoso Dário Davanti. Diz-se que está a trabalhar em novas invenções numa oficina secreta. Ah, e se o Rei John soubesse disso? O progresso é uma pedra no sapato do rei que preza a tradição. Ah, e ali está o fiel seguidor do Rei João, Lord Francis Forthwind. O Cavaleiro Supremo da Ordem dos Cavaleiros. Ainda bem que este senhor idoso se mostra um contemporâneo bastante preguiçoso, com uma propensão para desculpas tiradas dos contos de fadas. Ele prefere passar o seu tempo atrás das muralhas altas do castelo. A salvo, sob a proteção do Rei John, que com um olhar atento governa a partir da torre mais alta do castelo, em Novelmore. Bem lá no fundo, na base da torre, não só se encontra a masmorra, mas também a oficina secreta de Dário Davanti. Vários prisioneiros inimigos dos bandidos de Burnham passaram longos dias e noites sombrias aqui, enquanto o Dário realizava as mais incríveis experiências aqui embaixo. Coloquem as flechas de água sobre o cabo de tração e puxem. Subam à torre. O que achas, Corby? Será que os bandidos de Burnham vão tomar o grande castelo e apoderar-se de Novelmore? Bem miúdo, primeiro terás de me convencer disso. Os bandidos de Burnham são considerados um grupo extremamente forte, que procura sempre a confusão com poderosas catapultas. Bem, estes portões fixos realmente oferecem excelente proteção em segundos. Uma variedade impressionante de armas. O Rei Jon, normalmente bem pacífico, não teve mãos a medir e abasteceu-se bem. Ou será obra do jovem príncipe Arwen? O último ataque dos bandidos de Burnham certamente estará para breve. Este castelo não é fácil de exceder. Não importa de que lado os bandidos de Burnham se vão aproximar. Os cavaleiros de Novelmore protegem o castelo como uma águia de seu ninho, até ao último homem e à última flecha. A sério, Corby? Aqui um bandido de Burnham poderia penetrar secretamente por detrás das muralhas e causar danos terríveis. Mas que genial! E num abrir e fechar de olhos, o bandido de Burnham estaria na masmorra! Ha ha ha! Mas também os bandidos de Burnham não devem ser subestimados. Talvez até encontrem uma saída na masmorra. A alvenaria não se encontra um pouco solta aqui e ali? Para onde quer que a Roda da Sorte se vire, o Rei John, o Lord Francis Fortwind, o Príncipe Arwen e Dario Davanji estão bem armados contra o próximo ataque dos bandidos de Burnham. Corby! Prometo-te que a minha boca está selada. Não comunicarei nenhum dos pontos fortes e segredos aos bandidos de Burnham. Mas estou muito curioso. Gostaria de descobrir o que a fortaleza dos bandidos de Burnham tem a oferecer? Será que a fortaleza suportará um contra-ataque dos cavaleiros de Novelmore? Junta-te a nós na próxima semana para conhecer-as pelo caldo-fogo, da forja e das artes marciais. Tambores de guerra! Novelmore, joga a aventura! Novelmore! Na próxima semana para conhecer-as pelo caldo-fogo, doi-te-a! Novelmore! Obrigado.